Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Missa da Virgínia do Natal do Senhor. Celebramos nesta Virgínia o cumprimento das promessas de Deus, que nos envia o Salvador, anunciado pelos próprios profetas. Jesus é o Emmanuel, o Deus sempre conosco. Nele o Pai firmou sua aliança indissolúvel. Dele, João, não se considerou digno nem ter sequer desamarrado as sandálias. Cheio de alegria, cantemos o amor que o Senhor tem por nós. Todos de pé, com alegria e cantando, recebamos a equipe celebrativa. Alegria ao Deus, todos do Senhor Hoje nasceu todo mundo o Salvador Desceu do céu, desceu do céu Desceu do céu, desceu do céu A verdadeira paz A verdadeira paz Os anjos e pastores e pastores o adoram Os anjos cantam glória O Senhor, desceu do céu O Senhor, desceu do céu O Senhor, desceu do céu A verdadeira paz Desceu do céu A verdadeira paz Em nome do Senhor, desceu do céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite a todos Boa noite a todos Que a graça de Deus, o amor do Pai Amém E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Que a graça de Deus 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 Carismos alemão Minhas alemãs Celebramos Hoje o Natal de Jesus A nascida de Jesus E vamos nos santificar E nos purificar Pedindo A Deus Perdão Cantando O nosso ato Queridencial Amém Amém Senhor Verdadeiro Porto Nascido De Maria Virgem Tem de piedade De nós Tem de piedade De nós De nós Que é Que é Que é Que é E Que é Cristo contigo, tecido no céu Para a salvação Amém. Cristo é, Cristo é, Ele é Senhor. Senhor, viagem, a igreja peregrina e penhor da glória futura. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Que Ele, que Ele, que Ele é Senhor. Que Ele, que Ele, que Ele é Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 dos santos, sete anos Edna Maria Ansel dois anos e quatro meses exemplo também pela recuperação da saúde e pedindo oração pela saúde e pedindo oração é o mar ó Deus que fizeste esplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz conceder que tendo vislumbrado na terra este mistério possamos usar no céu sua plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo liturgia da palavra da descendência de Davi Deus é o Salvador esperado desde os tempos passados graças a fé e a disponibilidade de Pai José o Divino assume a natureza humana escutemos com atenção as suas leituras leitura leitura do livro do profeta Isaías por amor de Ciano não me calarei por amor de Jerusalém não descansarei enquanto não surgirela como um luseiro a justiça e não se acendelela como uma tocha a salvação as nações verão a tua justiça todos os reis verão a tua glória serás chamada como um novo nome que a boca do Senhor há de designar e serás uma coroa de glória na mão do Senhor um diadema real nas mãos de teu Deus não mais te chamarão abandonada e tua terra não mais será chamada deserta teu nome será minha predileta e tua terra será bem casada pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada assim como o jovem despousa a donzela assim teus filhos te despousam e como a noiva é a alegria do noivo assim também tu és a alegria de teu Deus palavra do Senhor graças a Deus Amém 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 hoje nasceu para nós o Salvador quem é Cristo Senhor hoje nasceu para nós o Salvador quem é Cristo Senhor cantai cantai o Senhor Deus cantai o Senhor cantai cantai o Senhor Deus na terra e Deus cantai cantai e bendicei que eu sou Amém. 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 Leitura da Carta de São Paulo, Artigo Caríssimo, a Graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Amém. Amém. É Natal. É festa do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. De pé com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Amém. 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 Aleluia, aleluia Eu vos trago a tua louva de uma grande alegria É em que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narado por São Lucas Glória a nós, Senhor Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito Quando Quirino era governador da Síria Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal Por ser da família e descendência de Davi José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia Até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia Para registrar-se com Maria, sua esposa Que estava grávida Enquanto estava em Belém, completaram seus dias para o parque E Maria deu à luz do seu filho primogênito Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela região havia pastores Que passavam a noite nos campos Tomando conta do seu rebanho O anjo do Senhor apareceu aos pastores A glória do Senhor se envolveu em luz E eles ficaram com muito medo O anjo, porém, disse aos pastores Não tenha medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que o será para todo o povo Hoje, na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrarei-se um recém-nascido Envolvido em faixas e deitado numa manjedoura E de repente, juntou-se ao anjo Uma multidão da corte celeste Cantava louvores a Deus, dizendo Glória a Deus nos mais altos do céu E paz na terra aos homens por ele amados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus caríssimos irmãos Minhas irmãs Hoje, nasceu para vós um Salvador Esse Salvador é Jesus Nasceu numa simplicidade Numa situação bem delicada Vejamos esses relatos Maria e José não encontrou uma hospedaria Ou seja, uma pousada ou um hotel Para se acoxicar Lá e repousar um pouco Como não encontrou nada Tiveram que remediar E a solução Foi essa hospedaria Onde os cavalos Os chumetinhos As vaquinhas Vivem E lá ela encontrou Um ambiente Agradável Retilado Um ar quase livre Puro E aí encontrou E aí encontrou ainda O lugar Em que os animais Comem Eles matinhos verdes Bem macinhos E foi aonde Ela encontrou Para pôr Um menino Depois do nascimento Tem um evangelho De São Tomé Que não foi Reconhecido Pela igreja Pelo magistério Da igreja E na Na elaboração Dos livros sagrados Eles ficaram de fora Porque não conseguiram Identificar os autores Eles contam Que Quando Maria Pôs o menino Que nós chamamos hoje Mãe Getola Que era o lugar Dos capim Que as vaquinhas Iam comer Esse livro Faz alguns relatos Um dos relatos É que Quando Os animais As vaquinhas E o boi Vieram Comer Que viram Aquela criança É No seu lugar É Deitado Aonde ele podia Comer os capim Todos eles Se ajoelhavam Fizeram Uma referência Uma referência A Deus É um fenômeno É Da natureza Porque Porque Geralmente Quando o gado Vem Para comer Meca a boca E leva o que tiver E mata o vejo Mas Eles não fizeram Quando viram O menino Se ajoelhar Significa Que o menino Teve esse poder Esse poder De adoração Dos animais Esse poder De controlar Os animais Os animais Respeitaram O nascimento Do recém-nascido E fizeram Um gesto De fé De Um gesto De glória Um gesto De De grandeza O segundo Gesto Está Aqui Escrito Neste evangelho De São Luca Que foi Os pastores Os pastores Quando se aproximaram É Desse lugar Eles foram Acompanhados Pelo medo Não pode Um menino Nascer E esse Homem E essa Mulher Desconhecido Ao lado Aonde Os animais Comem Eles estão Em cima Dos matinhos Verdes Esses pastores Ficaram Com medo Porque Em qualquer Momento As vaquinhas Os boi Podiam Invadir E comeu A criança Porque o Homem e a Mulher Não é suficiente Para combater A força Do boi E da Vaca Então Eles ficaram Assustados Não é possível Uma criança Nascer Nessa situação De pobreza Absoluta Mas O anjo Acompanhou E disse Não tenha medo Hoje É dia De alegria É dia De glória Porque ele É o nosso Salvador Ele vai ser O salvador De toda a Humanidade Então Quando o anjo Anunciou aos pastores Eles viram Uma multidão De anjos Que apareceram Cantando Tocando Louvando A Deus E aí Os pastores Perderam o medo São A segunda Visita Que o menino Jesus tem Que é A visita Das Vaca E dos Bores Agora É a visita Dos Dos pastores E Completando A terceira Visita Que é Os anjos Os anjos Mostraram Aos pastores Como é A alegria Daquele Menino Além Desses fenómenes Também Aconteceu Uma grande Luz Os pastores Ficaram Todos Iluminados Por isso Que Esta luz Veio Na manjedoura De um Mestre Nascido Meus caros Irmãos Eu queria Fazer Algumas Colocações Atuais Porque Isso Aconteceu Dois mil Anos Atrás A primeira Coisa É que Nós temos Muitas Crianças Nascendo Hoje No Brasil Pelas Pesquisas Diz Que Cresceu A pobreza Cresceu A miséria Então É o da Câmara Um Cianense Que foi Acerbispo De Olímpio De Recife Ele sempre Afirmava Nas suas Homilias Dizendo Assim Pobreza Sim Miséria Não Qual é a Diferença Da pobreza E da miséria Aí nós Temos Aqui Jesus Nasceu Pobre Pobre Com dignidade Cheio De luz A diferença Da miséria A diferença Da miséria É que Nós É abaixo Da pobreza O que É Abaixo Da pobreza É Quando A pessoa É Vive Sem dignidade Eu sou Pobro Mas eu tenho Dignidade Mas quando Eu vivo Abaixo Dessa pobreza Aí eu não Tenho A mínima Dignidade Então nós Temos Milhares De crianças Nascendo Abaixo Da pobreza José José Tinha Um Dinheirinho Para Pagar A hospedaria Para Pagar A posada O hotel Mas não Encontrou É diferente Quando a pessoa Não tem Dinheiro Para pagar Se eu não Tenho Dinheiro Eu não Vou Procurar A posada Eu não Tenho Dinheiro Então isso Significa Abaixo Da pobreza Isso é Miséria Então nós Temos milhares De crianças Vivendo Vivendo Na miséria Não são pobres São Na miséria E que nós Hoje Pedimos Ao menino Jesus Que ilumine Os adultos Ilumine As autoridades Para cuidar Para tirar Essas crianças Da miséria As nossas Orações A nossa Alegria A gente não Pode perder Esse lado Das crianças Que não Têm O leite Materno Não Têm O pão Cada dia A minha Segunda Colocação É com Os fenômenos Da natureza Os fenômenos Da natureza Sempre acompanhou E nos acompanha Ainda hoje Um dele É que a gente Sempre espera Um milagre Como fenômeno Da natureza E às vezes O milagre Você realiza Um milagre E nem sente Que você Fez Acontecer Um milagre Um rapazinho De Oito anos Chegou para mim E disse assim Eu fui para o interior Fui para o interior Na casa do meu avô Da minha avó Peguei uma tosse Tão grande E não conseguia Mais parar Aí o vovô Viu Eu tosse Demais Aí pegou Uma pedrinha De sal Vixe E deu Para que eu Pudesse Botar Na boca Um pedacinho Um pouquinho Mas então Eu coloquei Dei uma conselhinha No início Depois Passou A tosse Eu disse Vovô O sal O remédio Que o senhor Me deu Passou O meu pai É médico Ele me dá Tanto remédio Tanto comprimido Tanto xarope E essa tosse Sempre volta E vovô Nem é médico Nem nada E fez a tosse Passar Olha aí O milagre O milagre Do vovô Com seu conhecimento Milenar O vovô Diz Meu filho Porque a tosse É uma conselhinha Na carganta E o sal Tira a conselhinha E pronto Claro Que isso Não é Uma receita Para todo mundo Mas para ele Deu certo Então Veja aí O fenômeno Um fenômeno É Que a gente Pode desfrutar A A serviço De nós Os anjos É um fenômeno Os anjos Não aparecem Qualquer dia Nem qualquer hora Mas A gente Pode Muito bem Identificar A presença Do anjo Na nossa vida Uma pequena Relato Uma mulher Foi para o centro De Fortaleza Lá Teve uma Queda de pressão Caiu Ficou Desacordado Um rapaz Que era seu vizinho Viu Essa senhora Pegou A bolsa Dela Telefonou O filho Dela E disse Que ia levar Para o hospital Ela tinha desmaiado Estava desacordada Levou Para o hospital Depois O filho Foi lá E tal Com as providências Passou Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Depois De cinco anos Essa mulher Com toda a saúde Foi para O shopping E disse Vou comprar Uma camisa Para o meu marido Vou comprar Uma camisa Para o meu filho Uma camisa Para o meu neto Levou O cartão Quando ela abriu A parte Das camisas Ela ficou parada Numa camisa Olhando 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 Aí o filho Dela disse Mano Por que Que a senhora Está olhando Tanto essa camisa Ela disse Estou com vontade De comprar Esta camisa Eu acho Ela tão bonita E aí O filho Sem entender E nem ela Sem entender E ela parada No lugar Para compra Da camisa Com isso O filho Olha E se lembra Mãe A senhora Pode comprar Esta camisa O valor Que tiver Não se preocupe Eu já Consegui Identificar Esta camisa Ela vai Para o rapaz Que lhe Salvou Levou Para o hospital Porque Esta camisa É a mesma camisa A mesma Com o mesmo modelo Que o rapaz Estava com ela No dia Que lhe salvou Aí ela disse Assim Ele Foi O meu anjo Que me acompanhou Que me protegeu Que me salvou Olha aí O fenômeno Acontecendo Na prática No dia a dia Então O anjo É aquele Ou aquela pessoa Que faz Um bem Ao outro No momento Certo e correto E ele Recebe o nome Do anjo Então Nós Podemos Interpretar Em segundo momento O valor Extraordinário Que tem O anjo Na nossa Atualidade A terceira Comparação Com a nossa Realidade É que nós Temos duas Coisas O primeiro É o medo O segundo É a alegria São Paulo Numa das suas Cartas Ele diz Onde está O pecado Ao redor do pecado Está a graça Os medos Nossos É Momentos Que passam Na nossa vida Para que a gente Não possa dar O segundo Passo Terceiro Passo O quarto Passo Para que a gente Possa avançar O medo Nos destrói E aqui Eu coloco Alegria Alegria Também É um momento Muito importante Que as vezes A gente Não faz O investimento E é bom Investir Na alegria A alegria Não é Abrir a boca A alegria É muito mais Do que Abrir a boca A alegria Ela nasce Na sua alma Dentro da sua alma Faz você Faz você Ficar satisfeito Contente Quando você Faz uma coisa Boa Ao outro Ou a outra Você sente Essa alegria Dentro do seu coração E aí É muito importante Que a gente Comece A gerar Alegria Gerar A alegria O rapaz Para terminar A última colocação É Um casal Foi Almoçar No restaurante E antes De entrar No restaurante Foi acordado Pelo O mendigo E o mendigo Não pode entrar No restaurante Porque o usuário Não deixa Vai incomodar Os clientes Vai atrapalhar Vai impedir Vai fazer Às vezes é trocado É isso ou aquilo Então Não dá certo Mas Esse casal Foi acordado Com o mendigo Esse mendigo Muito educado Olhou Para o casal E disse assim Eu estou Tanta vontade De comer Um pedaço De carne De verdade Porque eu Com a vida Toda É só Restos mortais São sobras Eu chego Numa casa Peço Então Sobras Uns pedacinhos E etc Eu vou Nesse restaurante E aí Eu peço Quando Vocês Tiveram O restinho Da comida É Mande para mim Vem para a gente Então O meu sonho Era ter um pedaço De carne De verdade O casal Olhou para ele E disse Quanto tempo faz Que você não come Um pedaço de carne De verdade Ele disse Desde que eu comecei A andar O casal Chegou Sentou Olhou o cadáver Pediu E tal E depois Pediu uma picanha E o casal Perguntou Se era para levar Para casa Para viagem E disse Vou levar Para casa Pagou E quando ele sai Estava o mendigo Sentado Sentado Aí ele conheceu O mendigo Olhou para ele Aí pegou A quentinha Da picanha Bem quentinha Deu para o mendigo Quando o mendigo Sentado Que abriu A quentinha Que olhou E olhou Para o casal Ficou tão feliz Que as lágrimas Dele Desceram E aí O mendigo Se levantou Deixou a quentinha No chão E deu Três pulindo Você se lembra? Se lembra? Solonguinho Quando recebia Uma esmola Dava três pulinhos Guiado E o mendigo Deu três pulinhos Guiado Então É dessa maneira Que nós podemos Fazer Alegria Acontecer Um salve Um palmo Para quem faz Gria Na sua casa No seu trabalho Todo lugar Fiquemos todos de pé E vamos Professar A nossa fé Querendo Deus Pai Todo Poderoso Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponto Espada Foi Crucificado De morto Sepertado Desceu A mansão Dos mortos Resuscitou Ao terceiro Dio Se deu Ao céu Para os vivos E os mortos Creio Com o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão De São Na Na Revenção Dos Pecados E na Vida E aproveitando Que Jesus Nasceu É Natal Passamos Nossos Pedidos A Deus Vinde Senhor Com Vossa Graça Vinde Senhor Com Vossa Graça Salvador Da Humanidade Tornai Os Cristãos Sempre Mais Fraternos E Solidários Nós Vos Pedimos Vinde Senhor Com Vossa Graça Príncipe Da Paz Fortalecei Os que se Comprometem Com a Vossa Paz Nós Vos Pedimos Vinde Senhor Com Vossa Graça Senhor Senhor Vinde Com Vossa Graça Conselheiro Admirável Concedei aos pais e mães O dom do bom conselho Nós Vos Pedimos Vinde Senhor Com Vossa Graça Deus Deus Forte Dá E nos Defender Com Vigor Os Valores Da Justiça E da Fraternidade Universal Nós Vos Pedimos Vinde Senhor A Vossa Graça Tudo isso Vos Pedimos Em nome De Jesus Cristo Voto Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém Amém Senhor Aleluia Aleluia Nasceu Júri O Filho Deus Filho É grande Vão Pequenino Deus Forte É Chamado É Grande Vão Pequenino Deus Forte É Chamado Nasceu Jesus Salvador Aleluia Aleluia É Ele Cristo Senhor Aleluia Aleluia Portanto Aleluia 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 Amém. Aleluia, aleluia, reino Cristo Senhor, aleluia, aleluia, nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia, reino Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com todas as mãos do sacrifício para agradecer o nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei ao Deus a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a voz à nossa humanidade por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja com vós. Ele está na vida de nós. Corações ao alvo. Nós corações temos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo. Deus eterno e Todo-Poderoso. No mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedê-lhe também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Amém. 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 Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho, seja o nosso Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graça e o partiu e deu ao seu discípulo dizer Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente, deu ao seu discípulo dizer Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamos a Vossa ressurreição, vim de Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho Nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vós agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir Receberam, Senhor, a nossa oferta E nós suplicamos que, participando do Corpo e Santo de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazendo nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos, Senhor Pai, da Vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o Nosso Bispo José E todos os ministros do Vosso povo Lembrai-vos, Senhor Pai, da Vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Principalmente as nossas intenções que foram apresentadas ao altar Além deles, recebam por Adelânia Oliveira da Silva Oito meses Joana Tarki dos Santos Sete anos Edna Maria Anselmo Dois anos e quatro meses E de todos que, partindo desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tente em piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a vez de Maria, Mãe de Deus Com os vossos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo Concedê-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Concedê-nos o convívio dos seus filhos Com a vez de Deus A volta, Deus Pai, Todo-Poderoso Concedê-nos o convívio dos seus filhos Concedê-nos o convívio dos seus filhos Concedê-nos o convívio dos seus filhos A vossa venda do Cristo Salvador Vossa vem e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu perdoa a minha paz Não olhe-se os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre com vós Cordeiro de Deus Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eu não sou digno, entrei-os minha namorada Mas desejo uma palavra e serei sal Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna Desde o princípio, antes mesmo que a terra conhecesse a existir Tudo deve estar nas ruas de Deus Meio profundo e pra não abandonar Nesta viagem nos deixou Tudo deve estar nas ruas de Deus Perguntar os fatumes 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 É tudo quero ouvir tu és, é no pano estar tu és, é no canto estar tu és, é no canto estar tu és, é no canto estar te jovem e se eu vou. Quando o universo foi criado na escuridão O meu estado vazando a presença 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 Amém. 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 Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos a alcançar por uma vida santa, seu eterno convívio, por Cristo nosso Senhor. Alguns avisos, dia 29 nós teremos o reisado em nossa comunidade, certo? Nós sairemos nas ruas do Parque São Vão, vocês nos aguardem, com prendas, certo? Serão em prol dos festejos de São Sebastião. Lembramos que no próximo domingo nós teremos missa aqui também às 19h. Menino de Azul nasceu, não foi? Que esse nascimento não seja só aqui, que a gente leve para a casa da gente, para a vida da gente, é os 365 dias do ano, né? Às vezes a gente só se comove, só muda um pouquinho no mês de dezembro. Não é isso que Deus quer da gente, não. Ele quer mudança todos os dias do ano. O povo do comércio usa essa data para vender. Aí quando é amanhã de manhã, está todo mundo perguntando o que foi que você ganhou. Pois a comunidade também ganhou. Não sei se vocês prestaram atenção, mas os banheiros aqui estão sendo reformados. Papai Noel parece que ainda vem trazendo mais algumas coisinhas aí no saco dele para a comunidade, né? Mas aí eu aproveito a brincadeira para agradecer você através do seu dízimo, né? Que você devolve. É através do seu dízimo que a gente faz essas ações dentro da igreja, tá? Então, muito obrigado pela sua fé através do dízimo de cada um de vocês. A gente gostaria de desejar a todos um feliz Natal, né? Um ano novo repleto de paz. Que 2022 seja chuva de bênçãos na vida e na casa de cada um de vocês. E como prova de gratidão, né? A gente providenciou uns brindezinhos para sortear com vocês. Alguns aí receberam números. Então, vamos conversar, né, Padre Ivan? 21. 21. Paparazes. Olha aí. Nada. 32. 32. 32, opa, seu Manel, padre Ivan, entrega a leite, seu Manel, por gentileza. Número 12. 12, pedi uma das ministras para entregar, por gentileza. Número 16. Número 16. Número 16. Número 16. Número 10. Número 10. Número 16. Desce alguém aí do canto Para entregar aqui Dezoito Dezoito Você me lembra quando estiver perto de acabar Porque eu começo a me empolgar Desceu ali uma cantora Para entregar o próximo brinde Trinta e três Número trinta e três Número trinta e três Número dois Número dois Cara, eu digo que eu estou balançando Olha lá O último O último da noite Quem entrega é o quadrimão Número dezesse Padrimão Só pode virar um pouquinho para cá Vira um pouquinho para cá Só vira aí Alguém no live Pronto Bem pessoal A gente gostaria De ter brindes Para dar para todo mundo Mas infelizmente a gente não pode Né? Essa é a maneira da gente dizer Muito obrigado Por todas as vezes Por todas as vezes Por todas as vezes mesmo Que nós Que aqui estamos Chegamos na porta De cada um de vocês Que perturbamos Que a gente sai E a gente nunca escuta um não Sempre estão De mãos Estendidas Para nos ajudar Sempre É Estão Dispostos A nos ajudar Então A gente sabe que isso Não é nada É apenas uma maneira Da gente Dizer Fisicamente O nosso muito obrigado Mas quem recompensa A cada um de vocês Mais uma vez eu digo É nosso Senhor Jesus Cristo É nossa Senhora de Fátima Que é padroeira Desta comunidade Muito Mas muito Muito Obrigado mesmo A cada um de vocês Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E em paz Que o meu Jesus Vos acompanhe E um feliz cantar Amém 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 Pela Natal, Pela Natal, Pela Natal do Santo Amor Pela Natal do Santo Amor